Oi Leoninos, vamos lá pra leitura bônus de vocês, é pra quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu e Leão Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal Aqui é uma leitura bônus, tá? Essa semana é uma mensagem de Arcanjo Miguel, tá? Então, tá sendo lançado dois vídeos de Leão hoje, esse aqui e aquele semanal, que é o principal, né? Então quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá na primeira página do canal pra ver o outro vídeo de vocês E aquela leitura geral, semanal, de toda semana, tá bom? Ai, tem uma coisa aqui, acho que é um bichinho, uma aranhinha aqui Tadinha, deixa ela aqui dentro Vamos lá, tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo Lembrando sim, que pode ser que não seja pra você leitura, tá, Leão? Às vezes outros signos do seu mapa também, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, Meio do Céu Não fique só preso no signo solar, tá? Pra saber esses signos, você tem que fazer o mapa astral Em todo vídeo, eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral Vamos lá Hoje, meio-dia e meia, provavelmente tem live pra leituras pessoais por 20 ou 24 reais Então dá uma olhadinha lá na aba de comunidade pra confirmar se tem Que eu sempre confirmo na aba de comunidade Preste atenção nos seus sonhos Separa um tempo lá fora Foco no divino, na cura perfeita Eu já entendi, olha só, Leão O universo tá falando aqui pra você relaxar um pouco Eu não sei se você tá muito tempo em casa, trabalhando, 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 trabalhando Não sei se você tá trabalhando muito e tá com aperto financeiro Que às vezes você até se cobra Eu não posso nem fazer ali um passeio porque eu só gastava em diário de Uber Aquele 20 reais pode sobrar Faltava calma Tá parecendo um pouco a leitura de Libra Do Arcanjo Miguel também Você precisa relaxar um pouco Saia um pouco de casa mesmo do trabalho De se divertir um pouco mais Nem que seja sozinha Ou sozinho Tá? Não sei se você tá numa fase também que você não tem muitas companhias Ele tá falando que você também se curar e tá conectado com o divino Ela também é você se divertir Tem um momento pra você Autorespeito Autorespeito Você se amar mais também Se amar é você respeitar a sua fase de querer sair pra divertir Você tem esse direito Quando eu falo sair pra divertir Não necessariamente é uma noitada Você pode passear no parque, andar na praia Tomar um sorvete ali na esquina Ir no cinema Ai, não posso nem fazer uma... Algumas pessoas estão se cobrando porque aquele dinheiro que você gasta naquele Uber Pode faltar lá na frente Poxa, gente Claro que tem que ter pé no chão, tá, Leão? Tem que fazer sim, continuar economizando Mas você pode, uma vez ou outra, ter uma diversãozinha se você merece Não se cobre por isso Vamos logo pro tarô aqui A morte com julgamento A morte com julgamento você tá interpretando errado Não é só porque você tem que trabalhar duro no momento que você não pode se divertir de vez em quando Aqui vai ser uma coisa que você tá interpretando errado Não sei se você viu com sincronicidade Sacado pra mim fala de sinais do universo Você viu sincronicidade do 12, 12, 11 e 11 De repente o universo fala Vai pra rua, vai se divertir Se você vê tão 16 e 16 muitas vezes 16 e 16 é um número que eu guardo Que fala de você tá trabalhando demais Vai pra rua Se você tá vendo muito 16 e 16 É um sinal de que eles estão te orientando a você sair mais Divertir, pegar um dia da semana Nem que seja andar na praia Sabe? Fazer alguma coisa assim pra se divertir Pra relaxar É também uma coisa de você se amar Se amar é você também respeitar o tempo que você tem pra relaxar também Pegar um final de semana De repente separar pra não dispar Se você tem um dinheiro guardadinho Pode Desde que você não gaste tudo, né? O carro invertido Dá uma pausa O carro invertido faz Dá uma pausa de vez em quando Eles tão falando aqui Libra Aí, tá vendo? Leão Tem algum de vocês que tem forte Libra no mapa Tá? Porque tá muito parecido com a leitura de Libra Algum de vocês Tão numa fase que estão tendo a trabalhar muito duro E tá numa fase que é economizar dinheiro Porque não tá tendo tanto ganho financeiro assim Eles tão falando que se você der o seu gás Der o seu melhor Fizer o que tiver o teu alcance Você sempre vai ter o dinheiro direitinho pra pagar as contas Não vai ficar faltando Vai até ter dinheiro uma vez ou outra pra lá guardar O carro invertido é momento de pausa O carro faz de progresso Investido Dá uma pausa de vez em quando Pega um diazinho da semana Ou pelo menos a cada duas semanas Pra dar uma volta na praia Beber um Tomar um sorvete Eu tô sentindo Não é coisa de você fazer em casa não Pode até ser que numa sexta-feira Você fique vendo Vermelhinho Uma plataforma de stream Aí, filme e tal Mas é sair mesmo Tá cara na rua Sair, pegar sol Vitamina D Tá? O julgamento Tem até uma auto-cobrança De, ah, naquele tempo que eu tava lá fora Eu poderia estar trabalhando aquilo Eu poderia pegar aquele dinheiro Eu gastei no Uber Aquele sorvete Fazer Calma O julgamento fala de você ter discernimento E ficar tranquilo Tranquilo Continue juntando Trabalhando Economizando Não gaste também com besteira Eu tô precisando de um celular novo Aí eu tô com o celular todo esforrapado Tô precisando de um celular novo Eu não posso comprar um celular novo Porque esse dinheiro que eu comprar aqui De repente você tem, sei lá 15 mil guardado no banco Investido Não pode tirar nem 3 mil Pra comprar um celular Porque pode ser que lá E no final de 2025 Eu percido esse dinheiro aqui Poxa, é 2025 Entendeu? Junte Continue juntando Continue economizando Você pode comprar o celular Você não precisa comprar Um iPhone 15 Pro Max Né? Que é o mais O melhor celular da época Que tem no momento Em 2024 Tem um monte lá de funcionalidade Que você nem vai usar Vai gastar dinheiro Você não precisa fazer Esse tipo de extravagância Mas você pode comprar um celularzinho Até da Apple Caso você queira Compre aí um iPhone Sei lá se você quer iPhone Porque o bom da Apple Eu não fico puxando o saco De nenhuma empresa Eu adoro vários celulares da Android Adoro o Samsung Galaxy Adoro iPhone também Eu tenho dois iPhone E um Galaxy O bom da iPhone É que o iPhone O sistema operacional dele Por mais que passe muito tempo Ele continua estável Coisa que não acontece muito com Android Então ao invés de você comprar um celular Um celular Um iPhone agora Eu estou precisando de um celular Eu quero muito um iPhone Comprar um celular Um iPhone 13 Entendeu? Mais que seja antigo Ele vai estar rodando liso Então dá para você ficar um bom tempo Com ele ainda E agora não precisa comprar um 15 Pro Max Entendeu? Então assim Não precisa você estar vendo Você pode comprar uma coisinha ou outra Que você queira Tá? Ou só falar de sucesso Você vai ter muito sucesso lá na frente É porque Talvez venha um pouco devagar Quatro de paus invertido Ah Cinco de espada É a carta do remorso Quatro de paus invertido Fala assim Instabilidade É a carta do remorso Você está muito preocupado Lá na frente Lá na frente De repente você vai até ter dinheiro Vamos lá aqui com o carro invertido Sabe aquele negócio de preocupar Com uma coisa que nem aconteceu ainda Nem vai acontecer Deixa aí nos comentários Já está nessa energia Algum de vocês pediram Ô, Cães Miguel, me ajuda Eu estou com o remorso Me dá um sinal Se eu fiz mal Ter gastado aquele dinheiro Porque pô, aquele celular Que eu estava precisando Eu acabei comprando Um iPhone Sei lá, 13 Que é um pouco mais antigo Mas é funcional pra caramba Vai durar um bom tempo ainda O universo, calma Você é o que você queria? Compra Vai sobrar dinheiro Ainda vai continuar guardado Lá? Beleza Sete de paus Com três de paus É hora de agir Mas eu estou travada Com sete paus Estou travada Saia Até aquele dinheiro Saia Quero comer Aquele Aquele japa Daquele lugar que eu gosto Mas japa é caro Não posso comer no final de semana? Come no final de semana Tem um universo Fazer até continho Não posso nem gastar com japa Que eu quero pra caramba Rainha de espada Eles estão vendo você Trabalhando duro Moleão Estão vendo trabalhando duro Então aqui é saída Medo de comprar coisa Assim que de repente Você está precisando mesmo Força Faz de você seitar Se controlar Dois de copas Com dez de copas Estão abraçando você Aqui a própria espiritualidade Junto com você Se a carta fala De parceria Estão junto com vocês Dez de copas Tá Fala disso aqui Quarto de copa Patia Tem muita emoção Aqui Tem uma coisa muito emocional Dois de pau Já carta da internet Nove de ouro Faz independência Independência financeira O que é que esse dois de copas Está aqui? O mago Materialização Pode fazer alguma coisa Outra Alguma coisinha Para você Outra Um agrado Para você Tá Oito de pau Só assim Só não age por impulso Lembra que eu falei Do 15 Pro Max Isso da Apple Você não precisa Comprar o celular Muito mais caro Porque é o mais novo Sendo que você Não vai usar 70% das coisas novas Que tem para te oferecer Porque a maioria Deve ser tudo bem cheio Desculpa o barulho Gente É criança Brincando de carrinho A carta está bem fora De você não ser impulsiva Quando for materializar algo Pensar bem O julgamento Então se perdoe Tá Três de ouro Com Sete de espada Enforcada Aqui tem uma culpa Gente Absurda Aqui Sete de espada Fala de auto sabotagem Também Ficar me culpando Três de ouro Fala de construir Algo junto De Financeiro Enforcado Faz sacrifício Uma pessoa parada É tudo sentido Que você está projetando Muito pior A situação que você está Você está projetando Muito pior Isso que eu estou sentindo Gente Aqui é claramente É para você continuar juntando Tomar Ter discernimento Para gastar dinheiro Se você não pode Não pode mesmo Aí às vezes não pode Não pode Não pode Entendeu Mas assim Aqui você deu para entender Oito de ouro A carta do trabalho A morte Com a roda da fortuna O que é que a morte está aí? Eu falei isso na leitura De Libra Eu acho Essa aqui é uma coisa De outras vidas Você tem esse medo De perda financeira Muito por causa De outras vidas Acabei de ver o número 1111 Na minutagem da câmera 1111 Imperatriz com cinco de copas Ah Imperatriz é uma pessoa linda Pode ser um homem Tá Cinco de copas Pode ficar lamentando De arrependimento Para de ficar se cobrando De lamentar Para de ficar lamentando Com a morte O pai fica lamentando Você é uma pessoa linda E tudo que você está plantando Você plantou até agora Você vai receber tudo agora Daqui a pouco Daqui a pouco O louco é uma nova jornada Algum de vocês estão Numa fase de transição De carreira Mudança de trabalho Estão estudando para concurso Estão estudando outras coisas Estão querendo fazer pós Estão fazendo pós Estão tendo um apertinho De repente o dinheiro da pós É o dinheiro que não está sobrando muito Tem uma coisa de investimento Na carreira no momento O três de ouro fala também disso E também o três de ouro Pode construir algo junto Dá energia esse três de ouro aqui Pode ser que algum dia Vocês tenham uma parceria De almas na energia de vocês Que já está para materializar Que é uma preparação financeira Para você ficar com essa pessoa bem Porque essa carta Pode construir algo junto Aqui não tem só você não Rainha de espada Com cinco de ouro invertido O cinco de ouro invertido Fala de você não ter perda financeira Três de ouro O rainha de espada também A nova de copas Comemorações Pode simbolizar que de repente Você está trabalhando com algum grupo De pessoas aqui Que você está orientando De uma forma Que você se sacrificou muito Por essas pessoas aqui E você pode ter tido perda financeira Por causa disso Você vai receber tudo em troca Tá O diabo aqui Aqui tem um pavor Eu vou te chamar de pavor Mais um aqui A lua O temperança Com o imperador Que eu estou dizendo Que não é você A imperatriz O imperador Acabei de falar Que você tem uma conexão De alma na tua energia E que está tendo uma pausa Na conexão de vocês Seja lá o momento Porque vocês estão O universo está preparando O caminho financeiro Das duas pessoas Para vocês ficarem bem juntos Mas não vai demorar muito não O universo não está dizendo O leão Que você só vai ficar Com essa pessoa Quando estiver rica Não é isso Mas pelo menos Está bem encaminhado Mesmo que você comece A se relacionar com essa pessoa Ainda assim Tem muito ganho financeiro Mas vai estar bem encaminhado É como se você estivesse Já no caminho certinho Para aquele ganho Vindo no futuro Entendeu? Aqui tem uma preparação Da tua conexão também Caso você tenha uma conexão Antônia de algum dia Você já está casado Com essa pessoa Que é uma pessoa muito maneira Que está te ajudando Tá? Então é isso também Algum dia você já tem Uma parceria aqui Que está te ajudando Aqui até no romance Pode ser uma parceria De amizade Aqui quem não tem parceria E ainda não está namorando ninguém Pode ser uma parceria No romance Que tem uma preparação De ambas as partes aqui Vocês ficarem juntos Bem financeiramente também Então relaxa Está tudo no tempo divino Você pode sair de vez em quando Pode gastar um dinheirinho ali Relaxar Tomar um sorvete Cavaleiro de copo Oferecimento de amor Tá? Sol Sucesso A carta do sucesso Nesse baralho fala sucesso Aqui ó Vê se vai dar para ver Se vai focar Ó Sucesso Rei de espada Uma rainha de ouro O que mais? Para finalizar Para finalizar o tarô Cavaleiro de espada Para de ficar se cobrando Três de espada Fala tristeza Cavaleiro de espada Fala de um corte Para Fica em paz O corte de espada Fala de inércia De paz Ai de ouro Cavaleiro de ouro Dois de espada Foi a mesma coisa Que foi na leitura de Libra As coisas estão andando Nos bastidores O leão Essa programação De carreira Essa nova fase De lá qual for Tá andando Nos bastidores Você não tá vendo Com dois de espada Mas tá andando Ai de ouro É um novo início De algo sólido O cavaleiro de ouro Constrói algo Muito sólido Só que ele é mais lento É como se você Tivesse criando um futuro Na tua carreira No momento Não tá aparecendo Muito resultado ainda Mas vai te trazer Muita solidez no futuro Então não É isso aí Então você pode ter Um tempinho de fazer As coisas que você gosta Assim Gente Claro que às vezes Não dá Dá todo final de semana Pode ser de 15 15 dias Durante semana Você tem que trabalhar mesmo Mas de uma vez em quando Dá Deu pra entender né O mundo Finalização de ciclos Importante Que eu tô achando Que é A fase ruim Financeira Tá Então algum de vocês Ai eu gastei aquele dinheiro Aquele celular Ai meu Deus do céu Universo O que que eu fiz Caracanjo Miguel Me ajuda Igual a letra de libra Me ajuda Caracanjo Miguel Algum de vocês Algum de vocês Estão fazendo Eles são maravilhosos Estão estudando Estão fazendo pós Estão fazendo Concurso público Né Educação Traz oportunidades Faça um curso Pegue um book Um book Pegue um livro Ou procure um mentor Para te ensinar O quão longe A sua alma Pode Saber Gente Vocês estão Numa fase De muito estudo E trabalho Seus amados Estão salvos Engraçado Que na leitura De libra Seu essa carta Aqui Nesse baralho Seus amados Estão Sendo assistidos Pelo divino Deixe o seu medo E sua preocupação Para Que? Deixe de lado Seu medo E essa preocupação Com seus amados A gente está olhando Por eles também Então aqui Quando eu falo Seus amados Por exemplo Algum de vocês É com um filho Ai meu Deus Você é meu filho Vou ter dinheiro Para pagar Com o meu filho Se eu gastar Com aquele Tá Não Deixe nos comentários Porque é curiosa Tá E veja a leitura De libra Também Que saiu Isso aqui De Arcanjo Miguel Deixe nos comentários Se vocês tem Forte Libra no mapa Porque está muito parecida Gente E Veja outra leitura De leão E também tem a live Daqui a pouco De repente pode fazer Uma leitura Lá comigo Na live Por 20 ou 24 reais Só gente E de repente Sai isso aí É meio dia e meio Agora Dá uma parecida lá Tá bom É isso Beijo